Morando numa praia no Nordeste Que a noite faz calor Não leva cobertor Que a brisa não sopa ali a mão Vamos lá, todo mundo! Din Din é um pedacinho de papel Galera, o sucesso do Juninho Neves Toca direto aqui Na programação brasileira da CRV FM Juninho Neves e o seu Din Din São sensacionais! É isso aí! Valeu! Todo domingo, 8 da noite Aqui na CRV FM 88.9 de Toronto Obrigado pela sua audiência!